O piloto Edson Weber vence a prova e após cruzar a linha de chegada, ele acaba perdendo o controle do caminhão e capotando. Segundos depois, uma ambulância presta os primeiros atendimentos ao piloto, que ficou preso às ferragens e morreu no local. Edgar, que estava assistindo a prova no momento do acidente e acompanha o arrancadão há 20 anos, ele nunca havia presenciado um acidente como este. Sempre foi um evento tranquilo, lindo, sem arranhão nenhum, sem problema nenhum. Mas segurança tem, segurança tem. Um acidente, né? Um acidente. A Polícia Civil iniciou o trabalho de investigação e já ouviu alguns espectadores que estavam no local da prova. Essas informações podem ajudar a concluir o que pode ter ocasionado o acidente. Algumas pessoas relataram realmente que assim que ele teria ganhado a prova e assim que passou a linha de chegada, ele teria acenado para o público e assim que ele voltou a atenção para a pista, ele teria perdido o controle do caminhão. Essa poderia ser a prova, a causa do acidente, né? Isso está sendo apurado, se foi falha mecânica ou se foi falha do próprio piloto ali na execução do circuito. O arrancadão de caminhões do Arroio do Silva acontece na praia há 24 anos e nunca havia registrado um acidente grave. A prova já é conhecida no estado por reunir pilotos experientes e habilidosos. Edson Weber, de 46 anos, venceu a competição pela sexta vez momentos antes de sofrer o acidente. Ele já havia também participado da Fórmula Truck e chegou a fazer shows de manobras em etapas do campeonato. O piloto e empresário era natural do Rio Grande do Sul e morava no Paraná.